Professores e universitários vão ser enviados para 30 cidades com baixo índice de desenvolvimento humano nos estados do Mato Grosso, Pará e Tocantins. Esta semana começam duas novas missões do Projeto Rondon. Liz tem 21 anos, estuda jornalismo na Universidade de Brasília e vai para a cidade paraense de São Domingos do Araguaia. A oportunidade de conhecer uma realidade diferente despertou nela o interesse em fazer parte do Projeto Rondon. Acho que é uma coisa única que com certeza vai agregar muito, tanto no currículo quanto na experiência profissional, pessoal e enfim, esse desenvolvimento mesmo de pessoas que a gente vai ter e todo o aprendizado que vai ter lá. Os rondonistas saem das fronteiras da universidade cheios de expectativa e conhecimento para compartilhar nos municípios. Agora em julho, além de Liz, 600 estudantes e professores de 62 universidades de vários estados vão embarcar em duas novas operações do Projeto Rondon. A Operação Bororos vai contemplar 15 cidades do Mato Grosso e a Operação Itacaiunas vai para 11 cidades do Pará e 4 de Tocantins. Cada município recebe uma equipe de 20 voluntários. Essas são as duas últimas operações de 2015. Os rondonistas já começam a embarcar essa semana. Cada um vai receber um kit como esse, com mochila, o tradicional chapéu, camiseta, garrafa d'água. Mas essa bagagem deve voltar muito mais pesada com toda a experiência que eles vão adquirir por lá. Não é isso, Liz? É isso mesmo, a gente vai voltar com muito mais conhecimento, muito mais aprendizado e esperamos ser profissionais melhores e outros estudantes quando chegar aqui. Até embarcar nessa missão, o professor conta que os alunos prepararam várias oficinas e capacitações em áreas como saúde e informática, que devem envolver toda a comunidade. Nós vamos levar oficinas de informática, recuperação de áreas degradadas, capacitação de agentes de saúde, uma oficina específica para gestores públicos, auxiliando a fazer projetos para captação de recursos junto aos órgãos públicos e privados também. O coordenador-geral do Rondon destaca que mais de mil cidades em 23 estados já receberam o projeto nos últimos 10 anos. Segundo ele, o objetivo é formar pessoas que multipliquem essas ações na própria comunidade. Nós vamos capacitar as lideranças comunitárias, professores, pessoal da área de saúde. São esses que é o nosso objetivo e devemos impactar dentro das comunidades carentes. Porque o Rondon tem dois grandes eixos estruturantes. Um eixo estruturante dele é o desenvolvimento sustentável da localidade. O outro é o fortalecimento da cidadania do universitário.